Música Mais um cadáver mutilado O culpado veio buscar os polos Nossa dignidade não foi suficiente Você volta para zombar da nossa família Desmerecer o sacrifício do meu pai Vidente e doida Não tenho rixa com você Qual rei traidor enviou você? Foi o Edmund? Burgrat? Eila? Não sigo ordens de nenhum rei Nem vou me curvar a você O que você prometeu? Vai ser espolado como os outros Invadi a impiedosa Vão se extraçanhar Vão se extraçanhar Vão se extraçanhar Levantem! Vá fora! Que Cender faz alguém se multiplicar? Sou uma. E muitos. Que animal! Se eu te levar, estarei mais perto. Você não vai me infectar! Você foi bem guerreiro! Durou bastante! Mas agora não vou me segurar! Se tivesse que tomar seus olhos, o farei! Pra trás! Para trás! Para trás! Para trás! Invadia impiedosa! Que o espírito que adormenta descanse. Música